No dia em que eu saí de casa Começou a falar Por onde você for eu sigo com meu pensamento Sempre onde estiver Em minhas orações eu vou pedir a Deus Que ilumine os passos seus Eu sei que ela nunca contendeu Os seus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira um passarinho e quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar A minha mãe naquele dia me falou do mundo Como ele é Parece que ela conhecia cada pedra Que eu iria pôr o pé E sempre ao lado do meu pai Da pequena cidade ela jamais saiu Ela me disse assim Meu filho, todo Deus Que esse mundo inteiro é seu Eu sei que ela nunca contendeu Os seus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira um passarinho e quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar Eu deixei chorando a me abençoar Obrigado.